Se comprar aqui, sabojar o dinheiro. Amigos do Cangasso na Literatura, é com muita honra e prazer e alegria que eu estou hoje na cidade de Macheló para visitar o pavilhão do artesanato e também tem outro artesanato lá e é isso, né, e vamos encerrar lá na sereia, que dizem que tem uma sereia, tem até a música, né, ela mergulhar no azul piscina, menino, no mar de parajos, rapaz, quem sabe dançar sou eu, só que nós viemos aqui com cem reais, cem reais, quem é que nós podemos sair hoje aqui desse lugar fantástico com cem reais, e o que é, nininho, que a gente vai sair, dê uma dica aí do que a gente vai gastar com cem reais? Não, velho, olha direito, olha, mostra, 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 como é que foi o canso de um calo aqui, hã, bora, bora, dá uma volta lá, na verdade eu vou mostrar a vocês, se eu encontrar alguma coisa interessante, a gente gasta, se eu não encontrar, a gente não gasta, vamos lá, lembrando que aqui o pavilhão, ele tem dois andares, eu até rio aqui, o primeiro andar tem o segundo andar, não a volta, parando em algumas coisas, perguntando valores, perguntando preço e tal, tá assim, outra coisa, se inscreve aqui no cangaço na literatura, que é fantástico, você se inscreve, vamos chegar a cem mil inscritos, e outra coisa, pelo amor de Deus, quando o programa vai ao ar, não é ao vivo não, porque o pessoal fica perguntando, ei, traga isso aqui pra mim, traga isso pra mim, quando o programa for ao ar, a gente já deve estar bem longe, né, queria trazer e dar um prêmio, cada um dos 77 mil inscritos. Olha só, quase bonito, olha aí, vai lá, lindo demais, olha só aqui. Aqui, se você comprar, já gaste todo isso aí, hein. Já comprei um desse aqui, ó, esse aqui é um... Esse aqui é um cavaco chinês, quer comer? Antigamente, os cavaco chinês eram os tubinhos, né, agora tem o mesmo gosto. Vamos lá, esse aqui é um tapioquinho, nunca vi, beijos. Legalzinho, beijos. Sim, não, que se tivesse assim, é, de beijos, de Maceió, de cinema nacional, né, que aí é legal, que aí a gente vai tomar ali, o tal, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem. O pavilhão tá pouco movimentado agora, porque acabou de abrir. Mas isso aqui, quando tá no... Olha os chinelos. Olha os chinelos. Oi. Oi. Vou ver as sandálias aqui. Você vê aquelas sandálias... Essa aqui é uma super bonita, então, maior. Tem esses moldeiros que tem aqui. Olha a linha aqui. Quanto é? Dá 70 reais. 70. Rapaz, essa, essa é perfeita demais. Não que as outras não sei, mas essa... 70. Depois eu passar, depois eu passar aqui no final, eu vou... Vou ver. Aquela camisa ali. Pega ela aqui pra mim. Eu comprei uma só com oxe, oxe, oxe. E essa aqui tá mais completa. O Marcel tem... Quanto é? 40. É, mas ela é 32. É grande. É chique. É 3G. Essa aí, acho que pra você tudo é grande. É. É... 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 Pronto. Depois eu faço aí. Valeu. Tá bom? Olha aqui. Tá bonito? Dá pra levar uma dessa aqui pra coisar nenhuma. Pra... Pra usar não. Pra sorpear no... No canal. Quanto é? Dá 75. 75. Não sei se deu pra ouvir. Que tem um... Lampião e Maria Bonita. Aqui no... Acabou de anunciar no som. É... Vamos ver se a gente acha. Bonitinho? Lindo. Tá. Legal. Dá cheiro. Vamos ver... Vou ver no vídeo do povo dando sacado. Vamos ver. Tranquilidade Opa É muito pequenininho Maior Quanto é isso? 20 20? Marca o tempo do artesanato Seus diversos tipos de sucos e sacrifícios da manchonradinha do mundo Obrigada meu filho O dia já começa e enche Muito legal Gostei né Música 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 Olha E aí neném? Fica bonito em mim? Fica né? Música 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 Chuva, puxou tantinho aqui, então já mudou o clima, vamo lá Aqui funciona das 10 da manhã até as 22 horas, de graça pra entrar aqui, gente Se comprar aqui, acabou já o dinheiro Quanto é esse? 220 220 vem aqui, olha Lindo demais Olha Parece com o meu Tá quanto, mons? 85 85 Quem manda a gente não ter tanto dinheiro? Eu ia comprar isso tudo pra sorkear no meu canal Os caras toda hora anuncia, vai tirar foto com a pãe Maria Bonita Mostra onde é que fica o meu pãe Maria Bonita Ah, em cima, e eu rodando aqui em baixo, olha Obrigado Pra pôr de esculpa Ah, pra pôr de esculpa Olha isso, muita escada Oh, obrigado Obrigado Uma das coisas que mais impressionam aqui É o silêncio É Olha 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 Dandara Olha 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 Que legal Coisa do cangácio Maceió O final do cangaço tem uma relação tão grande aqui Muito bem Legal Ah, tá o olho, ó Que era preocupação, ó Olhinho branquinho Então venho aqui tirar foto Daqui a pouco menino vem tirar foto Menino tá selfie Ah, não bota os escritos desses aqui, tá bom, vamos sentar Vamos, vamos sentar os escritos Vai, tudo Vamos ver se tem aqueles abertos A parte da cadeira, você não encontra tantas bocas de diversos fatores Todos os escritos de pastores, sabores de mistério, água de grana, água de cobre e diversas bebidas Neninho, esse aqui é um presente para Neninho, quanto é? R$ 25,00, estou fazendo as coisas que eu estou com R$ 100,00, eu tenho um negócio ali, R$ 25,00, até barato. Pela utilidade que você vai ter com ele, é de graça. Apresento a você, sim, para abrir garrafa, você é um safado. Olha ela, que bonito trabalho da porra, essa madeira. Achei viu, minha Maria bonita. É você, eu sabia que era você. Não, 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 não. Olha a bonita ali. Olha a bonita ali. Olha a bonita. Olha a bonita. Lá em cima tem a beleza? Não, 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 não. Não, 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 não. Lá em cima não tem. Então, a gente não acha nada. O que é interessante tem muita coisa. Mas algo que realmente dê para comprar, para marcar mesmo. Aqui ó, para marcar. Entendi, para marcar no sol. Perguntei, eu tenho que comprar alguma coisa que marque. Aí ele disse que isso aqui marca. Quando vai para o sol, deixa a marca aqui. É verdade. Eu estou aqui criando uma cobra. Meu Deus do céu. Olha aqui ó. Quero sair de lá para vir. Aqui eu tenho. A última vez que eu estive aqui eu almocei. Aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. É o outro. É o outro. Porta e aí quando passar um pouquinho a chuva, a gente atravessa e vai para o outro. Dois horas depois. Vamos lá. Difícil vai se atravessar aqui. Aqui pessoal. Vamos lá. Aqui a linha vermelha. PEDRO. No finalzinho vou mostrar a vocês o que torna Marcellu muito famosa. Há quantas suas águas no mar É muito lindo, muito lindo mesmo aqui Mas é uma cidade muito turística E seria muito... Ah, mas meu sonho é fazer um programa turístico Turístico mesmo Mostrando as belezas dos lugares, tal Claro, o cangaço a gente continuou fazendo Mas é muito bom levar vocês para a nossa cultura nordestina Na sua melhor essência Vamos entrar agora aqui na feirinha de artesanato de Pajussara Aqui, vamos lá Quebrou a minha estela ali Eu vou comprar outra agora Pagador de promessa O povo está pangando de vivo O povo está pangando de vivo Estou maluco Gostei doce de buriti Esse aqui é legal Interessante aqui Quanto é esse aqui? 15 Deixa eu ver aqui Ó 2 Aqui é pamonha Está quanto? 3 por 40 3 por 40 Você tem cavaco chinês? Você vai onde? Estou procurando Esse aqui é 14 Esse aqui também Oi? Não Deixa eu ver Deixa eu ver Dá quanto aqui com desconto já? Aí ó Ah Maria Aí é um gosto agora Por dar um desconto Ficou 44 Aquele azul é bonito Esse bichinho é quanto mesmo? É 15 É quanto? É bom É bom Eu nunca vi não Se for ruim eu posso trazer do outro Não gosto Não gosto É chefe Sentiu? Vamos lá Doce 59 Coisa melhor Comida é Comida é Comida é bom demais Ah então Os outros são só isso mesmo Artesanato né? Com a camisa Comprou 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 Para vender Comprou 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 Você tem ela fechada? Preta Preta Eu queria a preta Eu só tenho ela assim Regalda E ela Está muito linda Então feste dela Preta Obrigado Obrigado Aqui ó Bonitinho Que legal Quanto é? R$8 Quanto? R$8 R$8 Legalzinho É? Está sem o nome Mas eu tenho uma plaquinha dessa Aí eu colo Vamos assim ó E é R$15 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 E é Pronto Eu vou pegar Eu dei 3 desse aqui R$3 R$3 Deixa eu ver Tem 4 modelos Pronto É 5 Eu vou pegar 4 Esse aqui eu vou sortear Então, esses quatro, são quatro modelos, você pode pregar mesmo na parede, pode usar até aquele silver tape mesmo, dupla face, você coloca assim no escritório, num cantinho E os quatro aqui fica bem lindo mesmo, tá metendo lá outros modelos Legalzinho, esse eu gostei desse, eu gostei desse aqui, que pega, esse vai, esse aqui que pega as jangadinhas Tem quantos aí? Aqui tem dois Esse aqui é bem parecido, deixa eu ver É, é do mesmo, só que tá pintado diferente Deixa eu ver qual foram os dois Esse aqui, é, deixa eu ver, é diferente E esse aqui, sim Então, vai levar quatro Vou levar quatro Vou botar o nome na ceia, ó, viu? Vou logo E vou comprar dois No caso, esse aqui pra sortear E aí sobra vinte reais, eu vou pegar esses vinte reais e comprar alguma coisa pra mim O meu… O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Vinte reais e comprar um xin E aí, eu vou levar dois Vamos, 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 vamos Estou esperando-se a cá um pouco. Ninguém gosta. Vamos no meio aqui. É água de cangaça. Não. Que linda. Não tem preto não, né? Não, eu queria desse. Ela é quanto? Parece que ela está de vinte. Pronto. Vou ficar com essa aqui. Pronto. Fecho os vinte reais com a camisa. E essa lampinha Maria Bonita? É o mesmo preço dessa aqui? Ah, eu quero ela. Vamos ver. Não precisa dobrar não. Eu vou colocar. Deixa eu ver. Deixa eu abrir. Olha que bonito, velho. Belíssimo. Aqui. Obrigado. Segura aqui, né? Menino, não tropece não. Aqui. Ó. Mestrezinho, a obra Sereia. A Praia de Pachussara é um endereço da escultura Sereia presente pelos 200 anos de Alagoas. Que ganhou forma nas mãos do mestre Zezinho. Artesão de Campo Alegre. Que transforma madeira bruta em coloridas apresentações. Apresentações da natureza e do povo alagoano. Ó. Nós estamos aqui mais ou menos. Aqui tem o boi. O leão. A cruz das almas. Aqui. E a sereia. Muito. Mas o ser humano como é o ser humano, ó. Ó, Lininho. Vem ver. Ele não aguenta. Ó. Foi em 2017. Mas ele não aguenta ver nada, pô. Ó. Olha aqui, ó. Dá doido. Vamos até lá. É isso. Não tem nem palavras pra escrever, porque é beleza. Não tem nem palavras pra escrever, porque é beleza. E esse é o nosso cangaço na literatura. E mais um programa relembrando a letra. Mergulhar no azul piscina no mar de Pajussara. Deixar o sol bater no rosto. A que gosto me dá. Ó. Minha jangada partindo ao mar pra pescar. Minhas sereias. Valeu, gente. Esse é o Greg News, ou esse é o cangaço na literatura. Eu noi não megotei ó forgotao! É isso aí. Porque o Brasil ele ainda tem no alimento dos verb равas. Dizem. Verdei. そうです, Podcast. мы em, découvriras, e saber filha. Copa mais Kansas, finden lá e bemある!!! T chin! people Right to Me, dobram. Em! né. Legenda Adriana Zanotto